E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Dead Frontier, um jogo de zumbi online Muito legal, eu lembrei dele hoje e eu vou mostrar pra vocês como que é esse jogo E se vocês gostarem, na descrição desse vídeo vai ter o link do site pra vocês acessarem, é de graça Agora eu vou criar o meu personagem aqui, eu já criei a minha conta que é bem fácil Vai aparecer a intro, vou cortar ela aqui, pular Aqui você escolhe o local pra você entrar na cidade É, vou entrar na cidade agora, é só clicar aqui Tá pedindo pra eu instalar um aplicativo, acho que vai precisar dele Antes não precisavam, acho que mudou alguma coisa, então vou instalar ele Bem simples e rápido, agora está carregando o jogo Lembrando que esse jogo aqui é online, você pode se encontrar com seus amigos, pode conversar com o pessoal Tem alguns boots, mas eu acho que eles só ficam na parte inicial da base Depois que você sair da base, o pau come já era, cada um por si Ou ajuda quem estiver lá precisando, etc Tá dando alguns lag, eu acho que ainda está carregando Isso vai depender da sua internet Deixa eu ir para o outro lado, deixa eu ir para você E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.